Olha só as mariposas do gasômetro Que um louco beijo ardente semeou Vejo os automóveis, metrópoles de neon E eu aqui sozinha do outro lado Dois sinos do rio Barcos passam nas janelas do gasômetro E o vento fica leve, o tempo parou No chão do apartamento eu, você, violão E agora aqui sozinha do outro lado No fio da canção Era uma só voz e os sonhos Entre três e se namoramos Paralelo abriu a porta Então seja o que for, onde somos Os novos e os velhos planos Cantar tudo o que importa Tudo o que importa O que importa É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é Olha só É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é